Olá, a experiência de hoje me fez perceber que essas cordas estão brecando, segurando o movimento do tobe aqui. Então eu vou preparar outro tipo de proteção, porque também meus cachorros na hora que eu soltar ali vão destruir tudo, então não dá para deixar aqui. Mas olha o que eu quero dizer é o seguinte nesse vídeo, estou fazendo uma garagem, vou levantar ali para poder, a ideia era pendurar saco de pancada, na academia que eu dou aula quando eu tenho um problema de não ter o saco de pancada, quebrou o suporte lá, não tem um problema. E a dificuldade existe para exteriorizar o maior poder mental. Então veio certas dificuldades, limitações e eu acabei juntando o que eu tinha em casa e acabou dando esse boneco aqui, que graças a Deus está todo mundo do Brasil inteiro querendo saber como é, e ligando, mandando mensagem, isso é gratificante. Obrigado também a todos, vou continuar melhorando. E aquela história, longe onde você não quer chegar, difícil aquilo que você não quer fazer. Então, muito bom ter feito isso. E a criatividade, em vez de crise, crie. Tira o S e coloca crie. Então é o que acabou acontecendo. Então, só que eu não estou cansado de tanta crise, então estou aberto a parcerias, a investimento, tenho muito mais criatividade, mais coisas para criar. Agradeço por toda a limitação que houve, mas chega de crise e vamos criar e vamos ter parceria. Então, vamos ter parceria. Estou aberto a parcerias e quem quiser, é só entrar em contato. Obrigado.